A CIDADE NO BRASIL A FESTA DO GUILHERME Isso, senhor A festa do Guilherme, é claro, é óbvio E onde eles estão? Estão lá embaixo, no salão de festas É claro, a festa deve estar no salão de festas Obrigado, Fabrício Foi muito importante a informação Obrigado pelo que você me contou sobre o Jacob Foi muito... Estou aqui para servir o senhor Obrigado, eu sei E eu valorizo você muito e tenho muito carinho Sabe que tenho carinho por você, não sabe? Eu também, sim, senhor, sim Está bem, Fabrício Tudo o que você notar Seja o que for É importante E mais, ainda sobre o Jacob Vai me contar, não é? Sim, é claro que sim Conte comigo, senhor Eu agradeço, Fabrício Obrigado, Fabrício Senhor? Sim, Fabrício Eu estaciono o seu carro? É claro, Fabrício É claro A vida é muito bonita, não é? Sim, senhor Fique à vontade Obrigado O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Nada Eles estão bem longe Não, eles não estão longe Eu posso vê-nos daqui Por favor, escute Eles podem nos ver Saia daqui Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Você vai estragar tudo Ninguém nos vê aqui Ninguém nos vê aqui É o seu quarto Quem vai entrar aqui no seu quarto? Minha querida Eu não vou sair Não vou sair Sabe por quê? Por quê? Porque eu sinto a sua falta E porque dormir sem você É horrível E eu preciso de você Estou sentindo que estamos distantes O que você está fazendo? Diga mais nada, minha querida Me abraça, Lúcia Eu sinto a sua falta De verdade De verdade Não sabe o quanto eu sinto a sua falta